Fala galera, beleza? Dessa vez estou aqui com um especial de Ano Novo E olha só, olha só o que eu trouxe PAM Ali está escrito Feliz Ano Novo De... De baixo para cima E então a estrelinha Que eu fiz E aqui os farros é difícil Que eu não sei nada, nada mesmo de redstone Então eu tive que improvisar Então bora lá Away A tennis A A A E aqui, aqui. Eu fiz um jogo novo, eu fiz um jogo novo, que não sei, apenas um jogo novo. Ah, esse mapa aqui foi o que eu criei para fazer os testes. Olha, já que eles foram para ficar atirando ali no zumbis. Atiramos no zumbis. Para quem percebeu, eu estou aqui com minha Dragon 9, minha Desert Eagle, minha Monset, minha C4 e minha Postpende. E aqui é apenas coisas do meu nome. Eu troquei o nome por aqui, como vocês sabem. Então eu desejo vocês um feliz Natal. Até mais.